Tá bom? Doutora, a solidão é uma das principais queixas, né, recebidas pelos voluntários do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que eu acho que a senhora conhece. É claro que a nossa equipe foi lá, na entidade, mostrar como é que ela funciona e qual é o objetivo dela. É ouvir as pessoas que precisam de ajuda através do telefone. Preste atenção nessa matéria. O Centro de Valorização da Vida existe no Piauí há 28 anos. No Brasil, 72 postos de atendimento estão espalhados no país. O atendimento é sigiloso. E do outro lado da linha, tem sempre um voluntário para ajudar quem precisa de um amigo. A pessoa que nos liga tem toda a garantia do sigilo. Ela não precisa nem se identificar. Se ela não quiser, até para garantir do que ela vai falar, ela se sentir mais à vontade, até para desabafar mais. Mas se ela quiser se identificar, também pode. E se ela quiser, inclusive, vir ao nosso posto para fazer um atendimento pessoal, ela também tem todo esse direito. Ela vê o nosso posto aqui na rua Álvaro Mendes, 861, atrás da prefeitura, no prédio das Cênticas. E se dirige ao nosso posto e o nosso voluntário terá o maior prazer em atender pelo tempo que for necessário a pessoa. O perfil não é bem definido. Tanto faz novo, pessoa já um pouco mais madura, né? Essas pessoas têm todos os mesmos tipos de problema. Tanto faz a idade. É a questão da solidão, é a questão da incompreensão de seus sentimentos, é a questão de fins de relacionamento. São as maiores preocupações das pessoas que nos procuram. Em Teresina, a sede do CVV recebe cerca de 30 ligações por dia. Esta funcionária pública é voluntária há 12 anos. Ela afirma que mais de 96% das ligações tem como assunto principal a solidão. Alguns pedidos de socorro impressionam a voluntária, como a de uma criança de 12 anos. O fato dele se sentir sozinho e não ter com quem conversar. E disse que futuramente iria embora, sumir. Sentia falta da atenção dos pais. Inclusive ele falava que os pais saíam cedo, ele estava dormindo e quando voltava ele estava dormindo novamente. Olha só, muito bacana esse projeto. Parabéns a todos os voluntários. As pessoas estão ligadas aí na frente desse projeto. Muito legal mesmo, né doutor? Olha só, aqui em Teresina o serviço do posto do CVV é considerado por lei municipal e lei estadual um serviço de utilidade pública. O atendimento é feito principalmente através do telefone 3222-0000, vou repetir, 3222-0000. Mas pode ser feito também de forma pessoal no próprio posto localizado na rua Álvaro Mendes, número 861, no centro, no térreo do prédio da Cênticas, bem atrás da Prefeitura Municipal. Se você quer saber mais sobre a instituição, até mesmo se tornar um voluntário, basta você acessar o site cvv.org.br e você vai saber toda a história aí desse centro de valorização da vida, que é bastante interessante. Doutor, a avaliação que a senhora faz desse projeto, funciona mesmo? É importante? Sim, Vinícius, é um trabalho muito bonito e funciona, né? É tão tal que eu acho que é uma das ONGs mais antigas que existe, não só no Brasil, é no mundo. No mundo, né? Ele é uma ONG mundial. E o que é muito válido o trabalho deles, porque o que o ser humano quer e necessita é ser ouvido. E uma linha como essa do CVV, as pessoas são ouvidas. São ouvidas, né? A gente viu ali na matéria, doutora, a história de uma criança de 12 anos que ligou reclamando de solidão. Qual é a dica que a senhora tem para os pais? Como é que eles podem perceber esse problema dentro de casa? Porque não é muito comum, né? É tanto que a voluntária falou na matéria. Uma criança de 12 anos ligando, dizendo que estava triste, que não queria mais viver, não queria mais ficar na casa dos pais. Qual é a dica, então, que a senhora tem? É observar o seu filho e estar com eles. Até a vida moderna afasta um pouco os pais de casa, né? E acaba que a criança pode se sentir sozinha, sentir tristeza e até ter depressão. Atualmente é tão comum depressão em criança. Então, a dica é que os pais procurem estar mais com os filhos. Eu sei que a vida moderna exige que todo mundo trabalhe para poder dar o sustento, né? Mas tenha tempo com o seu filho. Se você não pode ter quantidade, tenha qualidade desse tempo. Observe, converse, pergunta. Pergunte ao seu filho como é que ele está. Esteja presente na vida dele. A senhora falou, inclusive, em tempos modernos. E eu quero perguntar para a senhora, os meios eletrônicos, por exemplo, esses atuais, como celular, internet, páginas de relacionamento, provocam a solidão? As pessoas, às vezes, preferem ficar o dia inteiro lá na internet, nessas páginas de relacionamento, do que conversar com um amigo, do que sair com um amigo, sentar numa mesa. O que a senhora tem a dizer? Provocam, sim, Vinícius. Porque é uma falsa sensação de estar junto, de estar com o outro. Na realidade, as redes sociais, a pessoa vive só para as redes sociais, ela deixa de se relacionar com o outro, no cara a cara, né? É tão tal que é muito comum, por exemplo, você ir a um bar, a um restaurante, onde existem Wi-Fi, né? E as pessoas estão numa mesa de amigos e ninguém está conversando, ninguém está se relacionando, trocando. Eles estão... Todos interligados, né? Todos interligados. E isso é uma... Isso a gente pode chamar, uma solidão acompanhada virtual. Virtual, né? É. Você tem uma sensação de estar com alguém, mas na realidade você está só. E a pessoa tem lá, né? 2 mil, 3 mil, até 6 mil amigos virtuais e não tem, na verdade, nenhum de verdade, né? Estranho isso. Já, já a gente continua conversando, doutora. Vamos fazer um intervalo. Olha só, a seguir, como superar a solidão. Especialistas no assunto vão trazer dicas especiais para todos nós combatermos e ficarmos bem longe desse mal. É depois do intervalo. A solidão tem dois lados, né? Tem a solidão, que você olha para o lado ruim da solidão, que é de isolamento. E tem um lado muito bom da solidão. Se você olha para a solidão como algo positivo, você tem a oportunidade de fazer uma visita interna, de se conhecer, de se reconhecer e de estar em contato com você mesmo. Se você não consegue ficar na sua própria companhia, é difícil até você conseguir se relacionar com outras pessoas, né? Geralmente, quando a gente ouve falar de solidão, a gente ouve só o aspecto negativo de estar só. Daquele sujeito que foi abandonado, daquele sujeito que se abandonou. Quando alguém se abandona, ele se coloca no estado de exclusão. E isso é adoecedor para qualquer indivíduo. E se isso é relacionado à doença, se ele tem alguma doença, algum problema de saúde, e ele se olha como alguém que precisa de isolamento, potencializa essa doença, e aí entra num processo de adoecimento psíquico que pode ser agravado severamente, né? Então, a solidão, ela tem dois lados. Um lado muito bom e um lado que não é muito legal. O lado bom, que eu deixo a mensagem para todos vocês, é que a gente precisa sim, e que é saudável sim, estar só e ter alguns momentos. na sua própria companhia.